Esse meme é o meu preferido, gente! Eu não tava pensando que nível das piadas pode ser assim! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. E agora eu vou para um mundo infinito e incrível chamado... Memes brasileiros! Mas não são memes, memes sobre o Putin! Agora vou assistir, nossa! Não sei se depois desse vídeo eu vou ter possibilidade para voltar para o meu país, sabe né? Mas a gente ama o risco, né gente? Então acho aqui um lugar lugarzinho com memes sobre o Putin, bora ver! Só antes de começar, inscrever-se no meu canal, ative o sininho e dar like para esse vídeo, porque eu realmente não sei o que esperar, bora! Gostava mais do Putin quando ele era bassista do Cripteia! Boa, boa! Eu também! Nossa, muito bom! A gente tem na Rússia um milhão dos memes sobre o Putin, mas por que ninguém nunca na Rússia comparou ele com o bassista do Green Day? Não sei, mas sou uma ideia incrível! Vou mandar para o grupo dos meus amigos! Próxima! Quando a vodka acaba durante a quarentena e você vê seu vizinho ucraniano bebendo vodka na janela! Eu espero que vai ter muitas piadas sobre o vodka! Ai, gente! Eu não estou com medo para rir com os memes sobre o Putin! Não é! Não é! Eu não estou! Eu não, não! Ai, próxima! Eu não estou com medo! Gente! Gente! Espero que isso seja leite condensada! Né? Gente! Que isso! Que piada! Jesus amado! Que piada! Eu já estou na vermelha! A gente só começou! Que isso! Eu não estava pensando que nível das piadas pode ser assim! Graus já está chegando, chegando, não é? Próximo! Quando o Putin te oferece chamas, você reagiria o que você já sabe! Sim! Isso mesmo eu acho que existe na todas as línguas do mundo! Na Rússia tem algo parecido! Essa foto é incrível! Gente! Porque apareceu depois do acidente com Navalny, né? Então sim! Cuidado com o chá na Rússia! Especialmente esse é o Putin te oferece, né? Próximo! Qual é a comparação da vacina da Rússia? Putin! Confia no pai! Não sei! Gente! E é engraçado e verdade! Então, essa combinação! Quando a piada é engraçada e tem piedade de verdade, é dupla! Eu tenho dobro! Bom e dobro! Confia no pai! Confia no pai! Jesus amado, como os brasileiros sabem tudo isso sobre os russos e sobre coisas que acontecem na Rússia! Ah! Ah! 2359! Boa, 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 boa! Da parte do tempo passado quando Trump era o presidente! Nossa! Essa máscara do presidente do Carreiro do Norte tal boa que parece que é ele mesmo! Parece que é ele mesmo! Próximo! Boa, 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 boa! E depois vocês me perguntam por que na Rússia as pessoas não assistem o New TV? A resposta está aqui! Sem piadas! Você só assiste! Você não entende o que está acontecendo porque ele fala alguma coisa de novo estranha e... E você começa a rolar no chão! Bem-vindo à vida na Rússia! Boa! Boa! Batata com bacon! Parece batata com bacon! Interessante como essas piadas brasileiras... Esses tipos dos memes bem parecidos com nossos na Rússia! Mister Batata! Próximo! Esse desenho da tempos medívia são muito famosos na Rússia! E colocar juntos com o Putin, gente... Nota 10! Nota 10! Olha o que eu tenho aqui! Ao menos dessa vez vocês colocaram censura, então eu posso não ficar tão vermelha, né? E esse Facebook do Putin serve muito bom aqui! Próxima! Você lembra o nome do site? Claro, o salvei nos favoritos! Gêi-bantája! Massive Corks, pôr! Bravo! Pobre criança! Pobre criança! E o Putin sabe que é maior que a Rússia ou que a sua mãe? E essas piadas sobre a mãe também famosas no Brasil, eu acho que... Já e no mundo todo pode ser! Na Rússia também tem muitas piadas sobre os tamanhos das mães! Não sei porquê! E isso mesmo me lembra sobre mais uma coisa grande parecida entre o Brasil e a Rússia! No Brasil a bebida mais popular é cerveja e na Rússia a bebida mais vendida é cerveja! Tá-dá! Quem poderia saber, né? Eu tenho dificuldade para confiar os outros, mas o Putin está no outro nível! Nesse dia, quando ele chegou assim na reunião e quando ele estava andando o dia inteiro com essa fantasia do Chernobyl! Gente, sério! O Putin está no outro nível de confiança sobre as pessoas! Isso é verdade! Vocês entendem tudo tal bem! Como vocês são especialistas em política? Eu não entendo mais! Melhor cante no assal! Agora percebi que eu estou nessa roupa hoje! Faço parte do time russo! Tink vink lalha de psipô, né? Nice! O que é isso na sua mão? O meu pirilito! O nosso pirilito! E no sovítico! Isso é muito bom! Tem bastante piadas na Rússia nesse jeito sobre, tipo, comunismo aconteceu! A gente chama isso na Rússia tipo assim! Alguém te rouba e depois te fala! O comunismo aconteceu! Eu estou realmente achacada que as piadas nesse jeito sobre a Rússia chegaram no Brasil! Como vocês entendem tudo isso, gente? Muito legal! Essa é a minha preferida por enquanto! Próximo! Vou falar coisa interessante! Sabe como a gente chama na Rússia o Putin? Avô! Ou vovô! Alguma coisa assim! Porque no começo ele brincou bastante com... Botex! Mas nos nossos dias já tem bastantes fotos que mostram que... O idade está chegando! Assim, por exemplo, um dos memes mais famosos na Rússia sobre o Putin... Minha país, minha constituição e eu vou ser presidente até o final! Isso é mais um exemplo! As pessoas fazem muitas piadas sobre os procedimentos deles e como ele tenta ficar mais jovem, mais tempo... E às vezes parece um pouco estranho até! Próximo! Yeee! Na Rússia é a mesma coisa! A gente também tem muitas piadas como Dobby! Porque na algumas fotos ele super parecido como aqui! Agora, nessa segunda! Esse também não tem na Rússia! Mas, em geral, tem muita! Próximo! Vladimir Putin! Vladimir Fofin! Vladimir Kantense! Doutrina! Essa piada! Funciona muito bom quando você entende português! Porque você não entende? Putin em russo significa put! O caminho! O caminho! Mas em português é um pouco diferente! Próxima! Coisa que você não pode escolher na vida! Seus pais, seus irmãos, os pais que você nasceu... Presidente da Rússia! É isso mesmo que eu falei agora! A gente tem muitas piadas também nesse assunto! E como vocês também têm? Nossa! Essa é muito boa! Essa é muito boa! Aquele meme russo que eu mostrei para vocês! Esse mesmo assunto! Próxima! Essas pessoas estão rindo de você na internet! Vamos para a próxima meme! Já era! Não vou voltar para a Rússia! Tudo bom, gente! Acho que ele não vai saber! Ele não usa a internet! Ele é contra a internet! Então, espero que ele não vai ver esse vídeo! Próxima! Muito boa! Muito, 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 muito... Muita piada no ponto! Quando você expulsou todas as pessoas LGBT do país, por que você queria ser único LGBT? Próxima! Aqui! Totalmente errado! Certo! Mais um bebe sobre a vodka! Gente! Eu esperava! Vocês me não decepcionaram! Boa! Gostei! Próxima! Se masturbando de novo? Boa! Vamos falar que ela é boa! Esse meme eu apoio! É engraçado que eles colocaram ele tipo... Hum! Controlado tudo! Até o que vocês estão fazendo na noite, Putin sabe! 30 anos! O cara de outro! Isso é eu! Isso é eu mesmo! Essa piada é muito boa! Esse meme é o meu preferido, gente! O Putin saindo para comprar ovos! O Putin saindo para comprar ovos no carinho de ovos! Ai, 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 ai! Ei, bom! Muito bom! Tem algumas outras memes ou vídeos que eu preciso ver nesse assunto? Eu gastei, gastei bastante! Criatividade nota 10, gente! Dar like e vamos encontrar no próximo vídeo, gente! Nisso ou nisso! Até mais! Beijo no coração! Tchau, tchau!